Na minha opinião, a pandemia gerou um impacto significativo no mercado imobiliário, no novo jeito de morar. Primeiro que a pandemia trouxe repentinamente para as pessoas assim, uma valorização, uma reflexão do que é morar, o que é ter uma casa e o que é ter um lar. Tudo ao mesmo tempo virou não só lar, casa, mas também um espaço de trabalho, de convivência da família, de estudo das crianças, de várias outras coisas. As pessoas antes da pandemia estavam muito focadas em mobilidade, em querer sair de casa, em morar em unidades menores para poder ter mais capacidade de não ter um enraizamento no seu próprio imóvel. Eu acho que a pandemia realmente deu uma revertida muito grande nisso, bastante profunda, e as pessoas acham que isso é uma coisa que veio para ficar. Estão valorizando cada vez mais os seus lares. Então, hoje, os apartamentos que a gente tem desenvolvido e as plantas têm sido concebidos de uma maneira assim que a gente sabe que as pessoas podem realmente passar mais tempo dentro do seu imóvel, não só para dormir ou para comer, mas para curtir, para socializar, para receber amigos, para trabalhar, para estudar. É um período assim de transformação que a gente passou muito radical e a loja está tendo uma acomodação, um equilíbrio. Tem pessoas morando realmente mais afastada do trabalho, mesmo porque hoje existe um modelo de trabalho de home office ou híbrido. Então, a pessoa a gente privilegia estar em imóveis maiores e menos centralizados em relação ao trabalho, ou aos centros econômicos e empresariais das suas respectivas cidades. E podem morar em condomínios de casas no interior ou perto de São Paulo ou em apartamentos em regiões e bairros mais afastados, com mais comodidade em termos de tamanho, assim, de apartamento. A gente vem num processo de transformação digital e implantação de novas tecnologias no segmento imobiliário bastante forte, de alguns anos para cá, e a pandemia, de alguma maneira, acelerou isso profundamente. Tem outras frentes que a gente vem também sentindo, não só na área, assim, dessa parte de documentação, de digitalização, mas, por exemplo, você pega na questão de eficiência em termos de consumo de materiais nas obras, a gente vê novas tecnologias sendo implementadas não só na construção dos novos imóveis, mas na própria demolição, na fase toda de implementação de canteiros, de stand de vendas e na obra efetiva, no qual existe uma preocupação de reuso de água, de economia no consumo de energia. Isso tem uma série de implicações que tornam as obras muito mais eficientes, muito mais, muito menos danosas e nocivas ao meio ambiente. Isso gera não só mais velocidade, as obras são mais rápidas, menos poluentes, menos agressivas e, no final das contas, elas acabam sendo também mais econômicas. Obrigada, inteligência artificial, realidade aumentada e realidade virtual são coisas novas, em algum sentido, para o mercado imobiliário, mas, hoje, no dia a dia do mercado imobiliário, a gente não conseguiria ver o mercado imobiliário se desenvolver no patamar que vem se desenvolvendo sem esses quatro instrumentos. O mercado imobiliário é uma indústria de um capital muito intensivo, então as decisões, por exemplo, de compra de um terreno, elas não podem mais ser feitas, basicamente, na base do feeling do empresário, do empreendedor. Mas eu acho que a responsabilidade do empresário, hoje, está em atrelar esse seu lado mais sensitivo de feeling ao um banco de dados e uma base de informações bastante confiável. Eu acho que hoje o mercado imobiliário já vem absorvendo esses dados através da Nube e, depois, já existe uma série de implementações que isso vem sendo feito através da inteligência artificial, como a gente pode ver, por exemplo, nos casos dos portais de vendas, que eles cruzam uma série de informações dos bancos de dados e possibilitam ao comprador da unidade, ao cliente lá que está prospectando, até, realmente, uma gama de opções bastante grande por bairro, por preço, por vetragem, outra coisa que eu acho bastante relevante, se a gente falar da realidade aumentada e realidade virtual, isso é uma maneira, assim, bastante efetiva, né, da gente conseguir mostrar para o nosso cliente, assim, de pôr o pé no chão e ele conseguir realizar parte do sonho que ele vai ter quando o imóvel estiver pronto, antes dele estar pronto, durante a construção ou durante a fase de namoro com o empreendimento até ele tomar a decisão de compra. Então, hoje, assim, você pega, assim, o que existe de instrumentos, assim, de apartamentos decorados virtuais, ou mesmo, assim, você poder andar dentro de um prédio através da realidade virtual e a realidade aumentada, uma série de benefícios que tem já para o cliente na fase de ele já estar morando, por exemplo, num prédio, que a gente tem hoje tecnologias de realidade aumentada, né, e virtual, por exemplo, de você poder pegar, baixar todos os projetos do empreendimento num programa, num software, e depois o cliente conseguir, com o celular, ele consegue meio que fazer um scan, assim, um raio-x das paredes do empreendimento e ele consegue visualizar muito bem aonde tem as interferências elétricas, hidráulicas, na hora de pôr um quadro, por exemplo, evita aquela coisa que era comum de você furar exatamente onde estava o câmbio. O mercado imobiliário tem sido bastante beneficiado aí, principalmente com essas quatro detentes que a gente está conversando agora. Acho que a tecnologia realmente vem ajudando bastante, torna os processos mais baratos, mais eficientes e menos danosos ao meio ambiente como um todo, que eu acho que também é uma coisa bastante importante.